O que você acha é que você acha que você acha? Pra viver sin ele Toda era o que temатель Justice Traia É o seu lado onde Por alguém que é ocupado Ou nega Com aistera É o seu lado onde O que cura-tira Querer bem Saça-que-tira Não te dá Mas som-sein Pra deixá E você vai ignorar Você vai me virar e você gritar Você vai me contar o que eu vou te dar É todo dia que eu nunca me dei Desde que me pareça eu não vou te Não quero ver a ideia de um pouquinho Eu tinha pegadinha, mas eu varei pra eu partir Eu sou forte, mas eu varei pra eu partir É que eu sou forte, mas eu varei pra eu partir Comigo você não pode, eu não deixo pra ele estar É que eu sou forte, mas eu varei pra eu partir Eu sou forte, mas eu varei pra eu partir Eu vou cair de te mostrar pra ninguém É certo que você vai ignorar Vai pedir a ele, suplicar o seu Vai pedir o seu calor, eu vou te dar Eu vou te dar, eu vou te dar Eu vou te dar que eu nunca me dei Desde que me pareça eu não vou te É que eu sou forte, mas eu varei pra eu partir Eu vou te dar, eu vou te dar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL